Vamos ao vivo, lá para as ruas de Três Lagoas, com o repórter Sidney Cardoso. Grande amigo Sidney, tudo preparado aí para a grande festa que já começa hoje, Sidney. Bom dia! Isso aí, Israel. Bom dia. Bom dia, Mário. Bom dia a todos que estão acompanhando a nossa programação. É isso mesmo, a cidade está no clima de festa, às vésperas do aniversário da cidade, que acontece amanhã. E estamos aqui pelo centro de Três Lagoas, acompanhando a movimentação, que já está aí no climinho das comemorações. Inclusive, essa semana já iniciou várias homenagens para a cidade. Inclusive, ontem aconteceu a missa de Santo Antônio, que deu abertura às atividades de celebração aos 109 anos de Três Lagoas. E uma programação bastante esperada por muitos vai acontecer hoje aqui na Esplanada da União B, a partir das 9 horas, que é o quinto festival de bandas e fanfarras de Três Lagoas. Estou aqui na União B, inclusive, onde está sendo montada toda a programação, a estrutura para esse evento. Inclusive, vou pedir aqui para o nosso cinegrafista Ricardo Vinícius, que vai mostrar a estrutura que está sendo montada aqui na União B. Já tem aqui toda a parte de arquibancadas montadas, palco, toda a preparação para o desfile das bandas. Que este ano vai contar com aproximadamente quase 800 integrantes de 13 bandas de 10 cidades de Mato Grosso do Sul. E a novidade desse ano é que terá a presença da banda de música do Comando Militar do Norte, Israel. E esse evento, ele marca no município, dando abertura às atividades aí da emancipação política administrativa da cidade, que completa 109 anos amanhã, sábado. Que também terá uma programação especial aí montada aí pela Prefeitura, com apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social e outras partes da administração municipal. A programação vai acontecer aqui também na Praça Hamstabit, no centro. E conta aí com toda uma programação especial. Amanhã, sábado pela manhã, a partir das 7h30, vai ter o rastreamento do Pavilhão Nacional. E a praça, aqui na Praça Cívica. E também vai ocorrer, a partir das 8h, o desfile cívico, aí em comemoração aos 109 anos da cidade, Israel.